O que é a arte da criação? Como transformar o mundo e quando posso deixar-me transformar por ele? Pensando nisso, a Volkswagen me convidou para experimentar uma nova era de tecnologia e conectividade que traduzem exatamente esses sentimentos. O novo Nivus é isso, a arte e sua mais pura essência. Em Arte do Trust.